Beleza pessoal, então é o seguinte, então veja que aqui já estou com o Android aqui mostrando para vocês, vou mostrar uma tela só, não vou agora ficar toda hora mandando também para o iPhone, senão acaba demorando muito né, vocês já aprenderam como fazer isso, então é o seguinte pessoal, veja que aqui eu já tenho aqui, por exemplo, a aplicação, eu só peguei e aumentei um pouquinho a fonte aqui do cabeçalho, do rodapé, ok, mas fiz aqui offline mesmo, e aqui vejo que uma coisa que acho que a gente poderia melhorar e que a gente vê nas aplicações por aí é o seguinte, vejo que aqui nós temos essa lista aqui, poderia, poderia se quisesse fazer alguns ajustes aqui também, olha só, deixa eu pegar esse meu lista aqui, por exemplo, nós poderíamos colocar aqui linhas alternadas aqui no menu, se tu quisesse é para ficar um pouquinho mais legível, talvez, é uma possibilidade, além de aumentar também a fonte, por exemplo, poderia pegar tudo isso aqui e aumentar aqui, opa, desculpa, vejo que eu cometi um erro, vejo que estou no iPhone 3.6, tem que ser no Master, tá, essas alterações tem que ser feitas todos, todos no Master, tá, aí, agora sim, senão acaba ficando complicado, né, beleza, então tem que fazer sempre o Master, tem que ter, pessoal, é um cuidado que você tem que ter mesmo, outra coisa que tu pode fazer, por exemplo, tem um, tem uma propriedade aqui dentro do item data, aqui é onde que tá, item data, aqui é onde que tá, item data, eu estou cego que eu não estou achando aqui o item data, bom, é esse item data aqui, ah não, é dentro, é individualmente, é aqui, aí, tem um camarada aqui chamado item data, onde é que tá, onde é que tá, esse cara aqui, pessoal, tem, por exemplo, eu não tenho nenhum sinal aqui, dizendo, por exemplo, que dado que esse cara aqui, se é um, se é um, um elemento, um item que quando eu clico, vai pra algum lugar, ou se é de confirmação, certo, ou de quando eu clico aqui, ele abre o menu, não tem nada aqui, então, a gente tem um camarada aqui chamado de Theo, deixa eu voltar aqui pro lado aqui, aliás, não é Theo, é no, o, sorry, esse cara aqui, olha só, então eu vejo bem aqui, nós temos, por exemplo, se tu botar o more aqui, o que que vai acontecer? vejo que, até eu vou botar em todos eles, deixa eu pegar, seleciono o primeiro, seleciono aqui, então estou com todos eles selecionados, então, se eu pegar aqui o more, então vejo que ele adicionou aqui esse carinha pra todos eles, botamos aqui o detail, então, como se fosse detalhe, né, cada um deles, então, temos que o de chicar, né, então, não tem, ou nenhum, como é o default, então, vou pegar aqui o more, pra ficar mais legível, quero saber que quando ele clicar aqui, ele sabe que vai levar pra algum lugar, isso é uma coisa, é importante, veja só como ficou aqui no iPhone, e aqui no Android, certo, então, tá aqui, mais uma possibilidade, se tu quisesse, é, eu até vou colocar aqui, mais um menu aqui, ó, mais um item, de manutenção, então, vou escrever aqui, item, manutenção, aqui no text, vamos colocar o manutenção, propriamente dito, vou colocar aqui no text, manutenção, é, porque depois, esse cara aqui, eu quero mostrar pra vocês como fazer pra, pra gente, é, fazer manutenção dos dados, né, então, isso aqui é muito importante também, a gente vai estar vendo, vou pegar aqui, então, o more aqui, é, e aí, pessoal, por exemplo, esse espaço branco aqui, ah, poderia pegar e colocar uma imagem, um logotipo da empresa, alguma coisa assim, então, tu pode estar implementando isso, tá ok? Mas, eu não, não consigo vocês colocarem nada aqui, tá, porque, por exemplo, vou pegar aqui o iPhone, né, o 4S, por exemplo, certo, olha só, vejo que ele, praticamente, já ocupa aí, todo, todo o espaço, né, então, vou pegar aqui o, o Android 4, vejo que ele, resta pouco espaço aqui, então, então, o ideal mesmo, é você criar um sobre, alguma coisa assim, né, ou uma imagenzinha pequenininha, ainda vai, né, tu pega, tem, tem celulares pequenos aí, tamanho do, do, de um, iPhone 4S, certo, que já não, não, não iria aparecer, então, tem que tomar esses cuidados, né, sempre vir aqui, e dar uma olhada, por exemplo, no, como é que ficaria aqui, como é que ficaria em todos eles, tá ok? Vejo que aqui, então, é isso aqui, eu não vou, eu quero mostrar agora mais uma coisa, mas, eu vou finalizar essa videoaula, que daí fica mais fácil, os alunos localizarem, então, determinados conteúdos, que nem aqui, então, vai ser exatamente essa parte aqui, desse item aqui. Um abraço, tchau!